Quase 30 Me fala o que tem nessa dose Deve ser álcool, estima Quanto mais cê bebe, mais cê pisa Deve ser álcool, estima Nem todo mundo tá dando em cima Deve ser álcool, estima Quanto mais cê bebe, mais cê pisa Deve ser álcool, estima Nem todo mundo tá dando em cima Red, Alô! Vai! Quase 30 No seu zero Fui educada e já pensou que eu quero Vai contar uma paixão Eu só te falei oi Você respondeu não Com aquela cara de deboche Me fala o que tem nessa dose Deve ser álcool, estima Quanto mais cê bebe, mais cê pisa Deve ser álcool, estima Nem todo mundo tá dando em cima Deve ser álcool, estima Quanto mais cê bebe, mais cê pisa Deve ser álcool, estima Nem todo mundo tá dando em cima Para pra pensar Eu não tô dando em cima Eu não tô dando em cima Pa, 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 ra, ra, ra Let's go! Pa, pa, ra, 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 ra Legenda por Sônia Ruberti